Fala pessoal, fico com vocês, trazendo mais um vídeo de Monster Hunter, dessa vez mais uma build, e uma build de Longsword Elemental, tá? Eu tava devendo uma build elemental pra galera, e a primeira que eu resolvi trazer pra vocês é a de Longsword. Essa build aqui a gente tem 1.013 de ataque, a fiação dela é roxa, afinidade 30%, o dano elemental dela é de dragão 250 se lancia um alto. Lembrando que na build elemental eu tô utilizando a Longsword de dragão só como base pra vocês, mas ela funciona com qualquer outra build elemental, com qualquer outra arma elemental, fogo, água, raio, gelo, funciona tranquilamente, tá? As defesas a gente tem aqui 986 de defesa base, a gente tem resistências 0 a fogo, 11 a água, 9 a raio, 3 a gelo, menos 7 a dragão, tá? Resistências bem interessantes, dá pra gente aumentar caso precise com a cantina. Em termos de habilidade a gente tem artesanato 5 na build, reforço de ataque 4, reforço de vida 3. Ataque de dragão a gente tem 5 com manto, esse ataque de dragão que é o que você pode alterar por gelo, água, e fogo e afins, tá? Olho crítico 3, reforço crítico 3, exploração de fraqueza 3, surto de vigor 3, resistência flagelo 2, mais munição elemento 1 no ar, constituição, tempo de esquiva e reforço de defesa 3 no outro manto, tá? Mostrando aqui pra vocês os equipamentos. A espada de dragão que eu resolvi colocar na build é a Fluxo Radiante, que é a do Charishvalda. Ela é uma Longsword muito bonita, tá? Então eu resolvi utilizar ela e até mesmo porque essa build funciona bem com Longswords que tem 2 engastos. Lembre-se disso enquanto você for alterar pra sua Longsword Elemental. 2 engastos você consegue pegar aí o nível 5 de ataque elemental. Se tiver menos do que isso você vai pegar menos ataque elemental, mas mais do que isso você pega ataque elemental, tá? Porque eu foquei geralmente nela aqui pra colocar as joias na arma, né? Pra você não ter tanto desfalque quanto se for utilizar a build mesmo, tá? A gente tem de aumento aqui nela um de regeneração de vida, um de defesa e um de afinidade. É o essencial também. Todas as espadas tem que ter pelo menos um aumento de afinidade pra você conseguir o 100% de crítico. Eu vou explicar pra vocês mais pra frente, tá? Que ela funciona com 100% de crítico essa build. Então lembrando, todas as armas elementares que você for colocar nela, no mínimo 2 engastes e pelo menos um aumento de afinidade pra você manter a build funcionando da mesma forma, só que só alterando o elemento, tá? Indo aqui agora pros equipamentos, a gente tá utilizando coroa cristal da SAF, tá? Então a build que ela funciona com a SAF e a gente tem 3 engastes aqui, tempo de esquiva e reforço crítico. Peitoral da SAF, 2 engastes, resistência flagelo e reforço crítico. Avambraços da SAF, que dá 3 engastes, resistência flagelo. E duas partes da Namiele, né? A gente tá utilizando aqui cinturão do tentáculo, 3 engastes, 1 ponto de constituição, 1 ponto de sub-vigor. E a bota dá 2 engastes, 2 pontos de sub-vigor. O amuleto é o amuleto artesanato e o manto é o combo básico, manto imunidade mais manto planador, tá? Então é uma build que ela funciona com 3 partes SAF e 2 partes Namiele. E falando aqui um pouquinho pra vocês em relação às habilidades da build, tá? Como vocês viram, a gente tá utilizando 3 partes da SAF. Então a gente tem o selo de SAF Giva 3, que garante pra gente aí mais 20% de afinidade e mais um ganho no status elemental, tá? Só passando pra vocês aqui essa build aqui, do jeito que ela está com o dano de dragão. Então o dano de dragão dela, a base, é 250 quando você ativa o selo da SAF. Mas a divindade da Namiele vai pra 740 de dano de dragão. Então a build que funciona muito, muito bem mesmo com dano elemental, tá pessoal? De 250 pra 740 é um ganho de dano elemental absurdo, tá? Então voltando aqui, a gente tem duas partes da Namiele, né? Que quando você ataca continuamente o monstro, ele ativa mais munição e elemento nível 2. Por isso que tem 1 ponto de munição e elemento no set. Pra fechar mais munição e elemento nível 3, caso você opte por utilizar as armas de elemento oculto, tá? Elas funcionam muito bem. E fora isso, ela tem um elemento gradual também. Que conforme você vai batendo, o dano elemental vai aumentando também, fora, claro, o aumento de munição e elemento. A gente tem artesanato 5 na build pra conseguir fiação roxa aí em algumas das armas, tá? Então, a grande maioria das armas que você for utilizar elemental, tente buscar o fio roxa também. Porque ela aumenta o seu dano elemental, querido, na fiação ela influencia no dano elemental, tá? Temos 4 de reforço de ataque, que garante pra gente 12 de ataque mais 5% de afinidade. 3 de reforço de vida pra dar aquela sobrevida legal pra nossa build. Ataque de dragão 3. Tem 2 joias na arma, 1 na luva e 4 joias nos mantos, né? Cada manto tem 2 joias. Então a gente tem os 5 pontos aí distribuídos dessa forma. Então você pode distribuir da mesma forma quando for mudar o elemento da build, tá? Temos o olho crítico 3, que aumenta a nossa afinidade pra 15%, já é o suficiente, tá, pessoal? Porque com o olho crítico, mais o ataque, mais o crítico normal da arma, que a gente colocou pelo aumento, a gente consegue 30% de afinidade. Então você tendo a sua arma com 30% de afinidade, você vai conseguir mais 20% de afinidade da SAF, então você vai ter 50%. A gente tem o reforço de crítico 3, que vai aumentar o nosso dano crítico pra 40%, e claro, exploração de fraqueza 3, né? Que vai fechar esse gap aí de 50%, totalizando 100% de crítico na build. Então é uma build que ela tem 100% de crítico elemental. Ela não tem a habilidade do Theostra, porque o foco aqui é o dano elemental, tá? Não é o foco em não perder a afiação. Então você vai perder a afiação, por isso que a gente tem o artesanato 5 na build. Surto de vigor 3, que acelera a regeneração de vigor, tá na build por conta da Namiely, mas querendo ou não é uma habilidade bem interessante, que ela vai aumentar a sua velocidade de regeneração em 30% do seu vigor. Resistência flagelo 2, que reduz a duração de todos os flagelos em 75%, também dá do 7, mas não é uma habilidade ruim, também é bem interessante. Mais munição elemento 1, tá? Você só precisa de 1 ponto de mais munição elemento nessa build, porque a habilidade da Namiely, quando você está utilizando duas partes, ela vai te dar 2 pontos de mais munição elemento. Então você sempre vai ter mais munição elemento 3 na build, mesmo tendo só uma joia no seu set, tá? No ar, 1, que aumenta o poder de ataque com salto em 30%. A Long Sword tem aquele ataque que você dá com salto, então é interessante você colocar no ar na build. Eu coloquei, eu achei bem interessante, tá? Constituição que está no set, que reduz o consumo fixo de vigor de 10%, bem a esmo, tá? Temos tempo de esquiva, que aumenta bem pouco a invenerabilidade. Está no capacete, também está ali, porque tem que estar, porque faz parte da armadura, mas é uma habilidade bem legalzinha, tá? E no manto a gente tem também ali duas só joias de reforço de defesa, que aumentam a nossa defesa em mais 10. E voltando aqui para falar para vocês em relação aos engastes da build, tá? A build tem muito espaço de engaste, como vocês podem ver aqui, tá? Na arma a gente está utilizando duas joias de dragão, como eu falei para vocês. Na coroa a gente está utilizando uma joia especialista, uma de ataque e mais uma de especialista. No peito, uma joia de vitalidade atenadora, que é a exploração de fraqueza e reforço de vida, mais uma joia de exploração de fraqueza. No braço, joia de vitalidade e artesanato. Então artesanato, reforço de vida, uma joia crítica e uma joia de dragão. No cinto a gente está utilizando vitalidade e descarregamento, que é a reforço de vida, mais munição e elemento. Duas joias de ataque. E na greve, uma joia de ataque e mais voo, que é uma joia de ataque que dá reforço de ataque para a gente ir no ar. E mais uma joia atenadora fechando nossos três de exploração de fraqueza. Nos mantos, um manto só que é uma determinidade e duas joias de dragão. E no manto planador, como eu tenho a joia de dragão ali que dá dois pontinhos, já coloquei ela, então a gente tem dois pontos de dragão ali. E mais uma joia de defesa que dá três pontos de defesa para a gente. Então só corrigindo a defesa ali, não é nível dois, a gente tem nível três de defesa, que dá cinco por cento de bônus de defesa, mais os dez que ele já dá, tá? Então como eu falei para vocês, eu vejo que ela está funcionando bem legal com dano elemental. Se vocês querem trocar arma, é só trocar arma ou manter naquele princípio. A arma precisa ter dois engastes e você precisa colocar um aumento de afinidade nela para você conseguir manter o cem por cento de crítico e conseguir manter o seu dano elemental em cinco, tá? Então você vai ter dois engastes aqui, você vai colocar dois pontos, por exemplo, de dano de água e você vai vir aqui e também vai colocar mais um de dano de água e aí, claro, com o manto você coloca mais duas peças ali de elemental, você consegue chegar em cinco ou em seis, dependendo da joia elemental que você tiver. Então é uma build que funciona muito bem com todas as armas elementais, basta você escolher uma arma aí que tenha esses princípios, tá? Então a build está funcionando bem legal, um build bem bacana que eu resolvi trazer para a galera aí do canal, focada em dano elemental de long sword, tá? Sempre lembrando para a galera, eu não faço build metas, eu não acredito que esse padrão meta exista dentro de Monster Hunter, eu já expliquei para a galera em live e tudo mais. Então meus builds são totalmente focadas no for fun, tá? Eu gosto de fazer builds para me divertir com a galera, builds focadas no multiplayer, não são builds focadas no single player, eu sempre jogo multiplayer, então são builds focadas no multiplayer. Eu espero que essa build agrade a galera e se vocês gostaram e podem deixar um like, eu agradeço bastante e se não for inscrito, se inscrevam para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu pessoal e até mais! Tchau, 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 tchau!